Galera, beleza? Lourosa aqui da BXD Vapor. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando um pouquinho sobre a evolução dos pods descartáveis. Na verdade eu vou tentar montar uma sequência, eu acredito que vai ficar um pouquinho grande. Então primeiro eu vou falar um pouquinho da evolução desses pods e em especial eu vou falar da marca Elfbar. E mais pra frente eu devo gravar um outro vídeo falando aí dos prós e os contras a respeito do uso dos pods descartáveis. Bom, vamos lá. Pra quem não lembra, um dos primeiros pods descartáveis que foram lançados foi esse pequenininho aqui. É um podzinho na época de 150 puffs. A Viguard também chegou a lançar, tem esse daqui lacrado. Se eu não me engano, de 150 puffs também. Logo depois eles lançaram uns podsinhos, eu não tenho aqui, mas eram uns pods parecidos com esse. A Elfbar lançou uns de 300 puffs. Depois lançou uns de 800 puffs, que eu também não tenho, né? Mas, na sequência eles lançaram de 1500, que era esse aqui, tem até um fechado. Que por sinal, na minha opinião, muito ruim esse sabor. E aí eles foram criando pods cada vez mais com quantidade de puffs, tá? Esse pod foi um pod muito vendido, né? Não sei se dá pra vocês lerem aqui. Mas é o modelo BC de 4000 puffs. Lançaram esse pod aqui também, que foi uma sensação na época, porque ele acendia a luz e tinha um formato de garrafinha. Vamos ver se eu consigo botar um profissional aqui, ó. Ele acendia a luz, né? Eles chegaram a lançar esse pod aqui, esse pod aqui era 3000, 3000 puffs, tá escrito aqui, não sei se a câmera vai pegar. Esse daqui dá pra ver melhor, tá? 3000 puffs. Esse aqui era o de 4, aí lançaram esse depois. Futuramente eles lançaram um outro pod de 5000 puffs, que era o conhecido LB 5000. Lançaram também o TE 5000, tá aqui, tá? TE 5000. Então foi mais ou menos a evolução, né? Eles começaram com o de 300, depois lançaram o de 800, lançaram esse daqui de 1500. E aí foram lançando alguns outros pods, beleza? Atualmente eles estão trabalhando com esse pod aqui, que é muito parecido com esse, tá? Esses dois aqui são muito parecidos, mas note que aqui, ó, esse pod ele é de 4000 puffs. E esse pod aqui, ele é o BC 5000 puffs, tá? Atualmente, eles desenvolveram um pod chamado Lost Mary, tá? Esse aqui é o pod, Lost Mary. E desenvolvido pela Elf Bar também, não tem o nome da Elf Bar, mas foi desenvolvido pela Elf Bar, tá? Eu tenho um aqui fechado, tá? Essa aqui é a caixinha, bem legal. Tem uma logo aqui em alto relevo, tá? Não sei se a galera consegue ver aí, mas é uma logo em alto relevo. Aqui tem o QR Code, né? Pra você raspar, data de lote, fabricação, tudo direitinho, tá? Indicador de bateria, né? Ele tem esse indicador aqui de bateria, quando a bateria tá acabando, a luz verde, a luz azul e a luz vermelha. Esse pod aqui, ele tá lacrado, beleza? Eu consumo muito pod, né? E vou tá gravando um vídeo pra vocês depois falando sobre isso. Bom, basicamente, foram essas as evoluções, né? Esses dois caras aqui, ó, esse e esse, o pod LB5000. Esse aqui também foi o LB5000. Esse daqui é o pod de 1500. Tem o Ignite perdidos aqui, tá? Ignite é uma marca boa, foi um pod muito vendido, mas principalmente esse sabor aqui. Mas é um pod que já foi testado diversas vezes, né? E em comparação a esse, ele não entregava os 1500 spoofs. Ele terminava muito mais rápido. E esses pods aqui na época eram pods que não eram recarregáveis, né? Você usava e jogava fora. Esses aqui, apesar de eles serem descartáveis, eles já vieram com a entrada, tá? Esse aqui tipo C. Minto. Esse aqui tipo C. Esse aqui tipo Universal. Esse aqui tipo C. Eles já vieram com a entrada pra você fazer o carregamento do aparelho. Porque pela quantidade de puffs que o aparelho tinha, você precisaria dar uma carga no aparelho até os puffs terminarem, tá? O que que eu notei, o que que eu notei na evolução desses pods que é algo que eu gostaria de destacar? A Elfbar, cara, é uma marca muito boa. Sendo que apresentava muito problema devido a oxidação do aparelho, né? Das pessoas estarem usando ou armazenando um local indevido. Alguns modelos, principalmente esses modelos aqui, né? Esses modelos aqui em especial. E às vezes eles viram oxidado ou com vazamento. Dentro do saquinho, eu tenho um aparelho desse aqui. Eu vou buscar só um minutinho. Galera, desculpa. Aqui é tudo improvisado mesmo, tá? Aqui tá a caixinha. É o BC4000. Aqui é tudo improvisado. Não tem corte, né? Mas eu espero que seja um vídeo bem explicativo. Aqui, ó. O que acontecia. O aparelho tá com vazamento, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui que tá sujo. Ele veio com vazamento. E aí, o que que acontece? O que eu queria destacar, né? Na evolução desses pods. Todos os pods fabricados pela Elfbar, eles têm tanto a entrada de ar. Tá vendo aqui, ó. Os três. Tanto a entrada de ar. Vou mostrar o outro modelo aqui, ó. O redondinho, tá? O TE. Tá vendo? Entrada de ar. Carregamento. Entrada de ar. Carregamento. Entrada de ar. Carregamento. Todos eles... Esse aqui é o outro de 5000, é o LB. Entrada de ar. Carregamento. Todos eles, eles vinham com a entrada de ar. E o carregamento na parte inferior do aparelho. Então, o que que acontece? Quando o aparelho vem assim oxidado, que vaza líquido, geralmente o líquido entra. Ou pela entrada de ar. Ou ele entra pela porta de carregamento do aparelho. Então, quando você dava a primeira tragada do aparelho, ele já... Ó, o líquido entrava no circuito e dava curto, né? Esse aparelho aqui tá em curto, por exemplo. E aí houve essa questão de dar problema direto nesses aparelhos. Tá aqui, tá todo melado. Provavelmente tem líquido dentro. E aí quando você puxava... O aparelho não tá nem mais funcionando. Ele ficava como se estivesse puxando direto. Ele entrava em curto. E aí muita gente teve problema com esse tipo de aparelho. Eu não sei o porquê, tá? Esse aparelho aqui é um aparelho novo da Elf Bar. Né? É um aparelho BC5000. E esse aqui também é um aparelho novo que a Elf Bar tá fabricando. Eu já mostrei a caixinha pra vocês. Tá aqui, ó. Lash Mayor. Tá? E aqui vem escrito... Onde? Cadê? Bom, esses não tão vindo mais. Mas as caixas antigas vinha escrito design... Design by Elf Bar. Não sei porquê. Esse aqui não veio. Me deixou até aqui com a... Com a pulga atrás da orelha. Mas as caixinhas antigas vinham dizendo, né? Os primeiros fabricantes... Deixa eu só fazer uma pesquisa na internet que vocês vão ver que a Lash Mayor é um aparelho desenvolvido pela... Tá aqui a logo da Elf Bar. Opa. Tá aqui a logo da Elf Bar. Tá? Em alto relevo. Beleza? Então o que que acontece? O Lash Mayor, diferente desses outros aparelhos... Eu não sei porquê que é o Elf Bar. Eu volto a repetir. O Elf Bar continua fabricando esses aparelhinhos aqui com a entrada de ar por baixo. Mas aí, cara, é uma coisa tão simples que eu não sei porquê que eles não fizeram isso antes, né? Eles colocaram o Lash Mayor com a entrada do cabo pelo lado superior. Tá? E a entrada de ar também pelo lado superior. Então, assim, isso daqui matou em 95% todos os problemas, né? Desses podes descartáveis. Alguns aparelhos vinham bons. A pessoa usava e de repente estava sentada numa mesa tomando uma cerveja ou fazendo alguma coisa. Mesa suja de líquido. Impostou, né? O aparelho aqui. Entrou líquido por aqui. O cara dá uma tragada, o líquido entrou. O aparelho entrava em curto. Tá? E aí, quando eles lançaram o Lash Mayor, esse problema acabou. Porque eles colocaram a entrada de ar e o carregamento no lado superior. E aí, eu não sei o porquê que eles continuam fabricando o Elf Bar, o Elf Bar mesmo, com essa entrada por baixo e o Lash Mayor, que é um aparelho da Elf Bar, com a entrada superior. Bom, galera, dá pra carregar esses podes? Dá. Já que eu gravei um vídeo, falei um pouquinho sobre o carregamento desses podes. Muita gente consegue carregar. Esse daqui é bem simples, ele já está até aberto. Tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tem uma espuma. Você remove isso daqui. Diferentemente dos vape, eles trabalham com uma espuminha e vocês colocam o líquido daqui e dá pra carregar. Só que o que que acontece com o carregamento? Você consegue carregar ele uma até duas vezes. Mas em volta da espuma, eu vou tentar abrir um outro aqui. Esse aqui também dava pra carregar. Você desenroscava a tampinha aqui, ó. Tá um pouco duro. Mas desenroscava a tampinha aqui e fazia o carregamento também por aqui. Mas o que que acontece? Em volta dessa espuma, onde está a resistência, ele começa a criar uma crosta. Deixa eu tentar abrir esse aqui novamente, pra mostrar pra vocês. Eles são um pouquinho chatos de abrir. Em volta da espuma, onde está a resistência lá dentro. Aqui está a placa e aqui está a resistência. Vamos lá. Tanto a resistência quanto a espuma, em volta ela vai queimando. E aí não adianta vocês colocarem Nixalt aqui. Vai funcionar pela primeira vez, pela segunda vez. Mas não adianta vocês colocarem Nixalt aqui. Porque com o tempo, ele vai dar o gosto de queimado. Beleza? Ele vai dar o gosto de queimado. E aí não adianta. Ele perde aquele sabor. Vou montar esse cara aqui de novo. Beleza? O Lash Mary também, galera. Dá pra poder fazer a recarga. Geralmente eu uso um alicate e dou uma torção. Ele aqui pro lado. Esse aqui já está meio aberto. E ele faz isso daqui. Ele já é um aparelhinho, está vendo? Bem diferente. Porque ele vem com todo o sistema dentro de uma capa de plástico. A bateria. A espuminha. E você solta tudo por aqui. E faz o carregamento. Com Nixalt. Depois é só encaixar. E encaixar aqui. Então esses aparelhos servem pra carregar? Dá pra carregar? Dá. Uma vez ou outra você consegue carregar. Mas com o tempo não tem jeito. A gente tem que comprar outro. E fazer o descarte do aparelho. Porque, como eu disse, em volta a resistência vai queimando. E onde pega a resistência ali na espuma, também queima. Galera, eu vou encerrar esse vídeo. E vou gravar um outro vídeo. Falando um pouquinho dos prós e os contras, né? Desses aparelhinhos que tanto estão na moda aí. Beleza? Forte abraço pra todos aí e já volto.